Imagens de circuito de segurança mostram os bandidos se aproximando da caminhonete. Eles rendem o motorista que tenta fugir, mas não consegue. Os assaltantes fogem levando o veículo e deixam o homem para trás. Em outra ação, os criminosos se aproximam do motorista e fingem pedir informações, mas logo anunciam o assalto. A vítima tenta correr, mas é impedida. Mais uma vez, os bandidos fogem levando a caminhonete. Todos os assaltos foram cometidos no Distrito Federal. Mas a quadrilha é de Goiás. Havia três alvos aqui em Goiânia, então foram cumpridos três mandados de prisão temporária em desfavor desses alvos e havia cinco locais onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sendo um deles uma loja. Os criminosos tinham como alvo um modelo específico de caminhonete, que custa em média 350 mil reais. As vítimas eram principalmente idosos, abordados em estacionamentos de supermercados. Uma das vítimas estava voltando para o veículo quando foi rendida. O motorista coloca as mãos na cabeça e os assaltantes fogem com a caminhonete. Hoje, uma operação em conjunto entre as polícias civis de Goiás e do Distrito Federal prendeu 15 pessoas da quadrilha. Também foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em Goiânia e cidades do entorno de Brasília. Ok, munição. Ok. Quantos são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Entre os alvos, lojas de peças de veículos. Descobriu-se que esses veículos estavam vindo para ser comercializados em Goiânia e, na maior parte, já desmanchados. Ou seja, a comercialização se dava das peças dos veículos roubados no Distrito Federal. E, na maior parte, já desmanchados.